Logan Smith com certeza não é um vizinho que você gostaria de ter. Por seis semanas, ele monitorou a rotina de um vizinho que passava correndo em frente de sua casa, até que decidiu que o mataria. Se armou com uma lata de desodorante em aerosol, um martelo de borracha e um cinto de um roupão. Esperou pela vítima atrás de um poste. Quando o corredor passou, ele jogou o cinto sobre a cabeça da vítima e apertou por vários segundos, o que causou danos físicos, no entanto. O corredor foi capaz de se libertar e com técnicas de arte marciais, dominar Logan. Durante o depoimento, Logan afirmou que planejava matar o corredor e colocar o seu corpo em um armário, onde poderia ter o corpo só pra ele, pra realizar suas fantasias. As últimas informações dão conta de que Logan foi acusado de tentativa de homicídio e está detido sem fiança.